Bom amigos, estou aqui eu fazendo aquele churrasquinho, assando esse pedaço de carne aqui, ó Eu vou tirar aqui, ó, e vou cortar aqui, só que aqui em casa, ó, todo mundo participa do churrasco Eu tô cortando aqui, amigo, um pedaço aqui, ó Eu cortei esses pedacinhos aqui, e esse aqui, ó, eu vou dar pras carpas, ó Mas todo mundo aqui tá esperando, ó, o akamaru E as carpas também ficam doidinhas esperando, ó Deixa eu mostrar ela aqui, ó Aqui, ó, vem, vem Ai, ela assustou, mas eu vou jogar aqui em cima mesmo, que ela vai pegar lá embaixo, ó Joguei um, dois, olha a hora que ela veio Ó, ó, ela não deixou nenhuma pro Ricardo Toma Toma, akamaru Ei, que bocão Toma mais, toma agora, Renata, mais O Ricardo mais a carpa já ganhou A lata tá até engasgado Só a Celina que não, toma, Celina, agora é sua vez, ó Eu vou pegar mais dois pedacinhos aqui, ó, amigos, ó E vou levar lá pro Ricardo mais a carpa A Celina já ganhou também, mas agora eu vou dar só esses nenéns aqui Olha aqui, nenéns Isso também quer, mas quer uma disputa, sabe? Aí eu vou abrir aqui, ó Abrir aqui, ó, aquário Vou jogar os dois pedacinhos lá, ó Mais dois Vamos ver, ó Ela vai ver, ó Ó, ó, o Ricardo Ah, Ricardo, você deixou ele pegar, Ricardo? Ah, não Então